Oi gente, tudo bem? Bem-vindos à minha casa, eu sou a Fátima Paulista e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma hidratação capilar pra baixar o volume, ó. Meu cabelo vocês podem ver que é bem cheião, bem cheião mesmo. Eu gosto assim, depois que eu lavo o cabelo, depois que ele tá uns 70% seco, eu já gosto de fazer escova e pra segurar ela mais lisa por mais tempo, eu gosto de fazer uma hidratação capilar com amido de milho e é o que eu vou ensinar hoje pra vocês. Então se você é novo por aqui, já se inscreve, deixe seu like e seu comentário que ajuda bastante no crescimento do canal. Essa faixa verde que vocês estão vendo aqui em cima é porque o meu celular está dentro do meu alumarinho do banheiro. O que que acontece? Como a minha câmera, eu não tenho como ver o que que eu tô gravando de frente assim pra vocês, a minha câmera já não anda boa das pernas, sabe? Eu tô pra gravar esse vídeo faz tempo e não gravo por causa disso. Por quê? Porque na hora que vai fazer o foco ou corta a tampa da cabeça ou corta a parte do corpo, eu falei, já sei, vou gravar de um aplicativo que eu tenho pelo celular. Não estou fazendo propaganda não, apenas esse aplicativo me ajuda bastante nas gravações, quando eu preciso fazer assim de frente com vocês. Então a primeira coisa que você tem que fazer, ó, meu cabelo tá seco, a gente tem que lavar bem o cabelo com shampoo. Aí você enxágua bem, ensabou de novo, passa o shampoo novamente, ensabou, pronto, o cabelo tá limpo. Enxágua bem, aí vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço a máscara. E vocês podem me falar assim também, porque eu não dei do celular, que vocês vão ver aqui na lateral do vídeo, uma faixa preta. Eu tô fazendo assim pra tirar o enxarco do cabelo. Quanto mais você tirar o enxarco, melhor vai ser. Ou acontece, gente, que esse aplicativo que eu uso, se deitar o celular, eu vou sair tudo de ladinho assim, ó. Então, né, a gente vai deixar de gravar por causa disso? Não. E eu gosto bastante desse aplicativo pra fotos. Ó, já tirei bastante o enxarco e agora nós vamos preparar o creme da hidratação. Coisas caseiras mesmo. Ó, a gente vai precisar de amido de milho, é, creme de cabelo, o que você tiver em casa, sabe esses cremes de potão, assim? Ah, não vale condicionador, gente, tem que ser creme de potão e também um olhinho para o cabelo. Eu vou passar uma receita pra vocês que equivale pra quantidade do tamanho do meu cabelo, grandão, ó. Ele vai quase na cintura. Aí, se você achar que é muita coisa, pode dividir em duas. Aqui no pote, eu vou estar colocando quatro colheres de sopa cheia de creme de cabelo. Como eu falei, o creme qualquer marca, qualquer cor, desde que seja de potão. Então, vamos colocar aqui dentro duas colheres de sopa, vou pegar com outra colher de sopa de amido de milho. Duas. Vou colocar aqui no meu potinho. Aqui está, ó. E você vai colocar aqui dentro desse potinho, algumas gotinhas desse óleo capilar, tá? Fátima, eu não tenho óleo capilar. O que eu posso estar usando no lugar? Coloca uma meia colherzinha de café de azeite. Azeite de oliva, ó. Eu vou colocar algumas gotinhas aqui, tá bom. Só isso, mais nada. Gente, ó, ele precisa estar numa consistência assim, ó. Cremosinha. Não pode estar seco e também não pode estar muito líquido, porque senão vai escorrer pelo seu corpo, ó. Ele tá cremosinho. Então, é assim, é o ideal. Pega o creme assim, ó. Coloca na mão. Assim. E passa na sua mecha de cabelo. E vai fazer isso no cabelo todo. E eu já peguei uma última mecha aqui, ó. E a gente vai massageando, tem um pouco de creme ali. Pra quem não conhece o amido de milho, gente, é que é a marca, né? A famosa Maisena, né? Quando a gente era pequena, ia comprar as coisas no supermercado. E a mãe pedia, vai lá. Pequena assim, mocinha, né? Vai comprar Maisena pra mim no mercado. Aí, com o tempo que a gente foi vendo que Maisena era a marca, né? É... Amido de milho que fala. Mas, pra quem não conhece o que é amido de milho, é a Maisena, gente. Então, pode ser a Maisena, pode ser marca de mercado, igual eu tô usando. Pode ser qualquer marca. E vamos lá. Vamos sinalizar aqui. Você pode dar uma boa massageada no seu cabelo, assim, ó. Junta tudo. Massageia bem. Todos os cantinhos possíveis. Agora que você já passou todo o creme, eu vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Se você tiver aquelas toucas capilares de alumínio, você vai colocá-la direto no cabelo. Prende o cabelo todo pra cima, coloca dentro da touca, deixa o cabelo hoje de 20 a 30 minutos. Enxágua normalmente e finaliza com o condicionador da sua escolha. Como eu não tenho a touca de alumínio aqui, que toda vez que eu vou pro centro, eu esqueço de comprar. Nós vamos fazer dessa maneira. Ó, eu vou fazer um birote aqui. Vou prender aqui em cima com uma pedainha de cabelo. Ui, a mão tá lisa. Ó, prende bem. Vou colocar essa touquinha de pano que você compra na farmácia. Custa 50 centavos. Ó. Colocou a touquinha de pano e a gente precisa, então, abafar pra fazer o creme agir no cabelo. Aí eu tô toda cheia de creme. O que que eu faço? Eu vou enrolar a toalha de banho no meu cabelo. Pronto. A touquinha tá aqui. De pano, ó. Agora é só deixar agir e depois enxaguar normalmente. Gente, voltei. Acabei ficando 35 minutos com creme no cabelo, mas não tem problema, ó. Vocês podem ver, não escorreu nada. Agora eu vou lá enxaguar. Vai enxaguar bem. Vai sair a água bem branca por causa do amido de milho. É normal, ó. Então, assim, ah, tá um perfume gostoso por causa do creme. Vai enxaguar, enxaguar, enxaguar. Até que a... Até quando você olhar e ver que a água tá transparente. Enquanto ela estiver saindo branca é porque ainda tem amido de milho. Minha blusa tá aqui, ó, com umas marquinhas de amido de milho, mas não tem problema. Enxagou bem, finaliza com seu condicionador. Como eu falei, só com um pouquinho. Procura passar do meio até as pontas. Tá ótimo. E tá finalizado a sua hidratação com o amido de milho. Gente, já enxaguei e acabei colocando a mesma toalha pra tirar o encharco do cabelo. Gente, é muito cabelo. Muito cabelo. Mas eu adoro cabelo longo. E aí, eu coloquei agora uma luzinha apagadinha, ó. Agora sumiu tudo. Só destacou o cabelo, ó. E ó, gente. Ele solto. Ele passa o pente com mais facilidade. Fica bem macio, bem cheiroso. E uma dica que eu quero dar, por exemplo, eu faço retoque de raiz de cada 15 dias. Porque eu tenho, pra quem não sabe, 90% do meu cabelo é branco. Eu tenho problema com cabelo branco desde os meus 16 anos. Então, assim, algumas vezes eu já pintei. E quando eu quero pintar da raiz das pontas, tudo isso, porque o meu cabelo é bem cheio. E de vez em quando, raramente, eu vou no salão de cabeleireiro. Mas a maioria das vezes, eu pinto o cabelo em casa mesmo, da raiz das pontas, retoco a minha raiz. E assim eu vou fazendo. Então, ah, quero fazer hidratação de amido. O que eu faço? Retoco a raiz, depois, ou pinto o meu cabelo, depois de 3, 4 dias que eu faço a hidratação de amido. Então, não desboto o cabelo, não fica ressecado, nada disso. Pelo contrário, fica bem macio. Então, é isso. Finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Relembrando que aqui no canal nós temos vídeos de dicas caseiras, dicas de beleza caseira. Também tudo muito simples. Receitas fácil venda, receitas para casa e artesanato. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Beijos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho